E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais um vídeo de quanto ganha esse youtuber e hoje a gente vai mostrar para vocês o canal do Júlio e eu. Vamos ver quanto ele está faturando aí com os vídeos? Mas antes, deixa seu like, se inscreva no canal e já deixa o comentário do vídeo que você quer que a gente faça também no canal favorito seu, tá bom? Aqui o último vídeo que ele postou há 18 horas atrás, tem 49 mil visualizações, sempre que chego é uma surpresa nova. Outro vídeo, há um dia, 202 mil visualizações, aqui será a nova casa do Júlio. Agora vamos ver o vídeo mais antigo do canal, o vídeo tem um ano, 681 mil visualizações, melhor história de amor que verá. Outro vídeo, que também tem um ano, 366 mil visualizações, castração do Júlio. Agora a gente vai ver o vídeo mais popular. Vamos ver os dois vídeos que mais tiveram visualização aí no canal dele? Há 10 meses, 1,3 milhões de visualizações, confusão no pet shop, Júlio e eu. Outro vídeo, há 11 meses atrás, 776 mil visualizações, pergunte ao Júlio, respondendo as perguntas do Instagram. Vamos ver mais algumas métricas do canal. Ele tem 185 vídeos no canal dele, ele tem 330 inscritos no canal, Ele tem 47.122.772 visualizações em todo o canal, e ele criou o canal em março de 2020, um canal bem recente. E nos últimos 30 dias, ele conseguiu 22 mil inscrições, e nos últimos 30 dias, ele teve mais de 7 milhões de visualizações no canal. E agora vamos ao que interessa, a ver quanto ele está faturando aí com o canal. Aqui é uma estimativa mensal, então ela pode variar de 1.800 dólares até 29.400 dólares. Embaixo aqui é uma estimativa anual, que ela pode variar de 22.100 dólares até 352.900 dólares. Vamos pegar agora esse valor menor, né, que é o valor que mais se aproxima com o que ele realmente está ganhando aí no canal. Então a gente vai fazer a conversão para o nosso real. O dólar hoje está a 5 reais e 16 centavos. A gente vai pegar então esse valor aqui de 1.800 e fazer a conversão. Isso dá um valor de 9.288 reais mensais, né. Lembrando que a gente pegou, como a gente pegou o menor valor aqui, ele pode estar ganhando muito mais aí com os vídeos no canal. Aqui embaixo é uma estimativa, então, anual, né. Vamos pegar esse valor aqui também menor, 22.100. 22.100. Isso dá um valor de 114.036 reais. Lembrando que essa é uma estimativa anual, né. A gente pegou aqui o valor anual agora. Tá bom, pessoal? Então eu espero que você tenha gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal. Tem um botãozinho vermelho aqui embaixo. Deixe seu like e já deixe nos comentários uma sugestão de vídeo também. Tá bom? Um grande abraço, boa semana e até a próxima. Tchau, tchau.